Os condenados que estejam em cumprimento de pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar estão excluídos dos programas de proteção previstos na Lei nº 9.807.99, ainda que caiba, em tais casos, a prestação de medidas da preservação da integridade física desses indivíduos por partigo dos órgãos de segurança pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º Parágrafo 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo à eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por partigo dos órgãos de segurança pública. Parágrafo 2º Estes